Bom dia meu pessoal, boa tarde pra quem for assistir de tarde, boa noite pra quem for assistir de noite Aqui é do canal Franciele Mande 7, iniciando mais um videozinho pra vocês, espero que vocês gostem Mas antes de iniciar esse video de hoje, já peço pra você que se não for inscrito no meu canal Corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra quem é de antigo, pra deixar o seu like, seu comentário é muito importante pra mim E é isso aí meus amores, sem muita enrolação, simbora pra mais um video Bom dia meus amores, espero que vocês estejam bem Tô gravando um video em sequência, levantei hoje animada Já fiz as pendências que tinha pra fazer aqui Mas antes da gente começar esse video, simbora pra nossa oraçãozinha Agradecer a Deus por a gente ter acordado, por estar respirando nesse ar Agradecer a Deus pelas coisas boas que ele tem feito na nossa vida E as coisas boas que ainda há de fazer na nossa vida, né gente? Porque eu falo assim, se hoje a gente tá de pé, a gente tem que agradecer ao nosso Deus Por a gente estar aqui de pé, sempre disposto a enfrentar as batalhas da vida, né gente? E é isso aí meus amores Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos pra Deus E é isso aí meus amores, simbora comigo Deus Pai Todo-Poderoso Senhor, peço para que o Senhor toma posse da minha vida Que o Senhor entre pelas portas da minha casa Que o Senhor faça tudo de bom acontecer Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor há de fazer na minha vida, Senhor Te agradeço por tudo que o Senhor tem enfrentado E tem me ajudado a enfrentar Por tudo que há ainda de acontecer Peço para que o Senhor entre no leito dos hospitais agora e traza a cura Peço para que o Senhor entre na casa de qualquer pessoa, Senhor Que esteja agora com enfermidade, depressão, ansiedade, Senhor Que o Senhor traga cura Em nome do Senhor Jesus, amém E é isso aí meus amores, simbora Então meus amores Hoje eu resolvi, gente, pintar o quarto dos meninos Tô com tempo de sobra A casa tá aqui, mas vai aguardar um pouquinho, gente Então eu resolvi pintar o quarto deles Eu agora vou desmontar, gente Vambora, organiza isso aí Eu agora vou desmontar o quarto deles aqui Pra me começar a pintar Vou montar o guarda-roupa aqui pra eles E é isso, gente, vou dar uma boa pintura nesse quarto aqui Um novo visual Entendeu? E é isso, meus amores, simbora que a gente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então, meninas, ó Já desmontei uma cama Agora eu vou tirar a cortina Desmontar a sapateira Vem comigo, vem comigo, gente Vem comigo, gente Vem comigo, gente Tchau, tchau. Então, meninas, ó, já tirei a cortina, como vocês viram. Já desocupei a sapateira, gente, olha o tanto de sujeira, gente. Estou adivado a sapateira. Vou catar essa sujeirinha e já vou pro guarda-roupa. Vou mostrar, gente, a realidade pra vocês, gente. Eu fico escondendo nos vídeos, mas agora eu tô gravando tudo. Eu fico escondendo nos vídeos, mas agora eu tô gravando tudo. Eu fico escondendo nos vídeos, gente. 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 Aqui, gente, eu tô aqui, ó, já com a cara toda suja. Não reparem, gente. Tô aqui, gente, tentando botar a porta do guarda-roupa aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui, ó. Tava todo destruído, vocês lembram? Agora eu montei as portas deles todinho. Porque o outro guarda-roupa que eles ganharam, eu percebi que tá faltando peça, não sei se vai dar pra montar. Mas aí eu vou ver o que eu vou fazer com ele, né? Eu tô precisando fazer uma sapateira pra mim. E aí, gente, eu posso utilizar ele pra fazer uma sapateira. O Jorge entrou aqui me ajudando. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. O Jorge já rapou aquela parede ali, ó, mexendo aquela tomada ali que não tava funcionando. Descobrimos, gente, que ela foi queimada. Essa tomada ali, ó. Aqui. Ela foi queimada, agora ele tá ali mexendo na outra, ó. Essa aí tá boa, filho? Começou a queimar, né? Então a gente compra outra. Pior que hoje... É os fios muito fininhos, por isso que tão fechando curto. E aqui era a cozinha daquela menina, então ela ligava as coisas pesadas, por isso que fechou curto. Cuidado pra não tomar choque. Aí tem essa aqui também, gente, pra gente poder ver. Mas eu acho que também tá ruim, ó. Gente, maior perigo essa tomada. Ali, ó, também o interruptor de luz. Tá com o fio solto. A gente vai organizar tudo isso, gente. Nem que a gente fique uma semana dentro desse quarto aqui. Mas a gente vai pintar, vamos fazer as ligações de luz. Vamos deixar tudo direitinho, em nome do Senhor Jesus. E é isso, né, meninas? A gente reforma, sempre a gente tem alguma coisa que a gente não esperava. E eu não esperava mexer com essas tomadas. Não, mexer com as tomadas. Então, gente, como eu tava falando, a gente reforma. Eu tava na expectativa de mexer com as tomadas. Eu já tava na minha cabeça que eu ia botar essas tomadas aqui pra funcionar. Porque o bebê tem o celular dele. Às vezes bota pra carregar. Os meninos já são grandes, entende. E a Aurora não vem pra esse quarto. O quarto da Paola que não vai ter tomada assim embaixo. Mas como é que é o quarto dos meninos, eu queria botar essa tomada pra funcionar. Mas já tomei o prejuízo de três tomadas, gente. Vou ter que repor na segunda-feira. E é isso, né, gente? Reforma, é isso. Eu, gente, tô com uma dor aqui, ó. Parece até que é uma coisa, gente. Quando eu resolvo mexer com a casa, sempre alguma coisa acontece. No estúdio, comecei a mexer no estúdio. O Jorge falou, só mais uma semana. Aí, consegui pintar, mas o forro ficou por último. E o Jorge falou, Fran, quando a gente terminar tudo, eu volto ali e pinto, faço o forro pra você. Que é rapidinho. É só passar massa corrida. Então tá bom, não vou me preocupar com isso. Essa aí já era. Duas tomadas agora. E essa outra aqui também, ó. Tá toda comida. Essa daqui, ó. Hein? Essa aqui também tá toda estourada. O fogo pegou nela que lambeu ela toda. Bota só a capinha aí. Segunda-feira eu compro. Aí, gente, a gente mexeu ali. O Jorge passou mal. Aí, essa semana, o Jorge tava mexendo no carro. Não conseguiu botar o carro pra pegar. A gente vai ter que acionar um reboque pra poder levar o carro pra oficina. Pra poder ver se dá um jeito, né? Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Aí, eu falei, vou mexer no quarto. Gente, comecei com uma dor aqui, insuportável. Eu tô com uma dor aqui. Os meus dedos tem hora que tá travando. Mas eu falei, que é isso, gente? Não vou permitir isso, não. Posso permitir, não. Eu vou dar um jeito. Como muitas pessoas caçoaram na minha casa, falaram, Ih, sua casa tá precisando de bastante reforma, né? Gente, o começo de todas as lutas é difícil. Mas a batalha logo vem, gente. Pra quem jejua, pra quem ora, pra quem conversa com Deus, logo, logo a vitória vem. Minha vitória tá chegando. Já tô no segundo cômodo da minha casa. Pintei o meu estúdio ali. Falta pequenas coisinhas pra fazer. Mas ali, depois, o meu marido vai pra lá. Enquanto eu estiver pintando aqui, o Jorge vai voltar pro estúdio e terminar. Ele vem pra cá pra poder me ajudar. Porque ali no estúdio, as coisas que tem pra fazer, eu não consigo fazer. E aqui, ele tá me ajudando aqui com algumas coisas. Tipo, a electricidade, eu até sei mexer. Mas eu fico meio que receosa. Então, ele tá mexendo ali, gente. É isso. Vou mostrar pra vocês tudo, como eu falei pra vocês. É uma nova jornada da minha vida, gente. E vocês vão acompanhar tudo de tudo. Meninas, ó. Já desmontei a cama ali. Gente, não repara minha boca. Azul. Deixa eu dar os panopirulitos. Mas já desmontei a cama todinha. Só bota levar esse aqui lá pra fora. Mas é muito pesado pra não carregar sozinha. Aí, vou esperar a ajuda do Jorge. Montei o guarda-roupa todo. Tudo bonitinho. Só o guarda-roupa, gente. Então, eu vou tirar daqui, tá? Pra eu não ter onde colocar. Aí, as paredes agora. O Jorge já tá ali maçando. Aí, já tá ali maçando. Eu vou tirar essa sujeira, gente. Olha que eu dei faxina nesse quarto, viu? Mas olha o tanto de bagulhada, gente. Aí, eu vou tirar essa sujeira daqui. E vou ajudar o Jorge maçando os quantos que precisa. Simbora. 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 Então, meninas. Hoje é o segundo dia. Acho que esse teste filmou pra vocês, gente. Foi tanta coisa que aconteceu essa madrugada. Hoje eu tô aqui, ó. Toda suja no segundo dia. Eu já comecei a pintar a parede, ó. Esqueci de gravar pra vocês, gente. Mas eu vou gravar a partir de agora, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer. E é isso, meus amores. Vou continuar aqui, dando a primeira de mão. Essa parede aqui, eu vou ter que dar umas duas ou três mãos pra poder pegar a cor bem. Porque ela tava pintando aquela cor ali, ó. Então, tá difícil de pegar a cor. E é isso, meus amores. Vou botar vocês aqui na cadeira. Simbora comigo. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Tchau, tchau Tchau Então, meninas Já dei a primeira demão Já tá quase tudo seco Agora eu vou dar a segunda demão, gente E é isso Simbora Tchau, tchau E aí 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 Então, gente, tô na rua já, ó, vim comprar regamassa, massa corrida e o xadrez pra acabar de pintar o quarto. Pepe veio comigo, dá tchau, Pepe. Tchau. E é isso, pessoal, sim, bora. Então, meus amores, cheguei agora da casa de material, gente, vou te falar a mão não, as coisas tão caras, gente. Eu comprei três tomadinhas, um baú de massa corrida, uma massa, um xadrez, 80 reais, gente. Sem dúvida, cordeiro, eu vou te falar não, gente, pra fazer obra tá caro, tá? Olha, aqui as tomadas eu vou trocar aqui. Nem sei se elas são, mas vai essas aqui mesmo. E é isso, sim, bora, meu povo. Então, meninas, a primeira jornada já terminei, ó. Tomada, concluída com sucesso, coloquei essa. Coloquei aquela ali. E colocamos essa aqui também, ó, essa parede aqui já foi pintada ontem. Vai ficar assim mesmo, gente, por enquanto. É porque, infelizmente, gente, essa parede, ela tava com muita coisa e negócio nela. Mas eu não tô pensando se eu vou dar a segunda de mão, ou se eu vou dar a quinta de mão, porque eu pintei ela assim quatro vezes, mesmo se ela não pegou a cor, 100%. Olha, não sei se eu vou pintar de novo, não. Aqui eu vou acabar de pintar hoje. Aí ficou faltando também botar a tomada aqui, ó, o interruptor aqui, que eles quebraram. E é isso, meus amores. Iniciando a primeira jornada por aqui. E aí E aí E aí Obrigado.